Oi gente, tudo bom com vocês? Eu estou aqui com um vídeo muito legal que vocês adoram. Hoje o vídeo é de recebido. Quem adora receber levanta a mão e eu tô muito feliz porque é da Belly Angel, uma marca que eu adoro, que vocês adoram, que tem preço acessível, que é fácil de encontrar. Só tem coisa boa pra falar, não é verdade? Então eu vou mostrar todos os itens, a linha completa da Belly Angel pra vocês. Então, já deixe o seu joinha e vem comigo! Bom, vamos lá? Já se inscreveu no canal? Não? Você é novo por aqui? Então vamos lá meu querido, eu vou te esperar até você se inscrever. Pronto? Então bora lá! Gente, é muita coisa também, a gente adora, a gente só tem que agradecer porque até que enfim, meu Deus pai, eu não tô mais gostando com maquiagem porque as marcas tão me vendo. Então, continua assim, tá? Mas se você não sabe do que eu tô falando, teve um mega encontrinho com os lindos youtubers lá na 25 de março na loja Mauro Bijuterias e nós recebemos a linha completa da Belly Angel. Eu já tinha muitos produtos, mas agora eu vou mostrar tudo pra você. Então se você tem dúvida do que comprar, eu vou falar o que eu mais gosto, o que eu não gosto muito, vou apresentar tudo pra vocês. aí, se você quiser alguma resenha comenta aqui que eu faço um vídeo separado, senão esse vídeo vai ficar com uma hora, tá? Agora, se você quiser uma make completa com Belly Angel, já tem no canal, vai aparecer um card aqui e você assiste e confira. Certo? Então, vamos lá meu povo eu vou começar com as paletas que são o máximo, as queridinhas do momento, né, que pegaram são essas sombras são essas sombras maravilhosas. Então eu vou começar com essa aqui, que é a paletinha Sombra Belly Angel, elas não tem nome que é essa aqui de 28 cores. Gente, muito boa! Eu tô usando tons vermelhos tons quentes, que é a sensação do momento. Então se você ainda nunca fez uma maquiagem com tons quentes, faça meu bem, porque eu mudei minha vida depois que eu comecei a usar esses tons, tá? Essa paletinha, ela custa em torno de R$9,50, lá na Mauro Bijuteria e em algumas lojinhas da R$25 também, tá? Então vai aparecer algum swatch pra vocês dela, ela é maravilhosa, totalmente opaca esfuma muito bem ela é bem pigmentada, porém eu gosto de usá-la com prime ou eu passo um corretivo pra ficar melhor esfumado, fica a dica. Outra paleta também que é muito boa, né, outras, né, paletas são a coleção dessas aqui menores, tá? Elas não tem nome, tá bom, gente? Essa aqui é toda opaca também, ela é bem bonita tem uns tons mais de marrons, vários tipos de marrom tem um preto aqui, um rosinha bem clarinho, tá? Gosto muito dela Gostava Nossa, gente eu gosto muito dela e eu tenho duas dela tá? Então se alguém quiser pro desapego, fala que eu coloco e ela é resistente porque ela caiu e não quebrou tá bom? Ó, as cores são essas, tá? E essa paletinha é em torno de sete reais seis reais não, não foge muito disso, tá bom? Outra agora, a mesma a mesma cor, só que em tom brilhante, cintilante é essa aqui, tá? Gente, elas não tem nome, tá? Por isso que eu não tô falando nome pra vocês olha que linda eu adoro essa paletinha eu já fiz vários vídeos com ela, se eu não me engano a minha make de noiva também tá com ela, confere aí os vídeos que você vão ver e ela é bem pigmentada vocês sabem que as sombras cintilantes por si só elas são três vezes mais pigmentadas que a opaca, tá? Então fica a dica nem preciso usar primer, certo? Agora eu vou falar de quatro produtinhos que foram lançamentos agora que eu postei no meu Instagram se você não viu corre lá Ingrid e Babi que são os novos blushes gente eu estou encantada com esse blush aqui esse aqui é o blush número 7 e ele é muito parecido com o blush da Dylos que é bem mais caro ele é perfeito pra morenas negras e galera isso aqui dá pra fazer um esfumado que vocês não estão entendendo então se você quiser fazer dá pra gente fazer um vídeo só com uma make com esse blush usando como blush contorno com sombra e tudo que a gente tem direito esse aqui é o número 07 tá bom? Outro também que é lançamento é esse tom aqui o 05 que ele é um tom mais de terra tá? muito bonito um fundinho de coral tá? esses são os últimos lançamentos que eu estou mostrando pra vocês tem esse marrom também que é muito lindo que é o 06 eu até quero fazer um comparativo com ele com o Harmony da MAC ou aqueles famosos da Nars ó o que vocês acham? tá? esse aqui é o número 06 acabou de lançar gente então tem na Mauro tem na Messiu Bijuterias tem várias lojinhas da 25 esse aqui é o 04 é o mais clarinho de todos tá? são os 4 últimos que eu recebi que veio nessa necessaire linda da Belle Indie tá? fora isso também o que que tem? tem a coleção nova nude de batom com o swatch de todas as cores então eu não vou entrar em detalhes em todas as cores porque no meu Instagram tá certinho a numeração tá? mas eu vou falar pra vocês do batom que eu tô usando que esse aqui é o número 12 é um vermelho lindo ele é um batom mate bem cremoso então se você não gosta de batom líquido se joga nesse aqui ele é muito pigmentado ele é bem confortável eu acho que o valor dele é 2,90 3 reais não passa disso um outro produtinho também que eu gosto muito que eu já usei bastante eu tenho até dois é esse aqui que é o Belle Indie que ele é um delineador e máscara de cílios tá? então ele é um 2 em 1 eu vou abrir aqui pra vocês depois vai aparecer o vídeo tá? mas ó uma pontinha ele é o delineador bem pequenininho e a outra máscara de cílios então é legal que é um produto fácil de você levar vou ser um pouquinho sincera pra vocês eu com um pincelzinho assim pra fazer o delineado eu não sou muito fã o que que eu sou fã? eu vou mostrar agora é essa canetinha delineadora da Belle Indie gente é o que eu tô usando no meu delineado hoje e posso falar eu já tenho 3 eu deixo uma na penteadeira uma na bolsa uma na necessaire sabe assim? a louca da caneta porque eu gosto que a pontinha dela é fina e eu consigo traçar muito bem e muito barato então fica a dica pra você não conhece compra que esse produto eu indico fechando os olhos tá bom? agora vamos falar pro bafo do momento para tudo que é briga no estoque quando chega esse produto que é o iluminador gente que iluminador lindo é esse tá? ele chama só iluminador Belle Indie na verdade o nome dele gente assim ó do iluminador e bronze mas de bronze ele não tem nada né? acho que teve um erro aí ele é muito pigmentado é o que eu tô usando hoje não sei se vocês conseguem ver eu também tô com ele na ponta do nariz não sei se vocês conseguem ver isso aqui para tudo gente tem briga por causa desse iluminador tem loja que é 5 reais 7 reais já vi por 12 reais mas vale a pena tá? porque você não acha então vários tours aí que eu faço gente todo tour que eu faço é para indicar para vocês porque às vezes vem a pessoa de longe e fala Ingrid não achei o produto então eu mostro várias lojas às vezes é um pouquinho mais caro mas é a minha intenção é dar dica para vocês tá? agora se você não achar aquele tem esse aqui que é o do iluminador contorno olha que lindo é esse aqui eu gosto também desse iluminador mas eu prefiro o outro vou ser bem sincero tá? o que eu gosto desse é o que eu gosto dele é o contorno porque ele é o mais suave então se você é bem clarinha vai ficar lindo então eu vou mostrar para vocês agora o pó bronzeador que é lindo são essas três cores dá para ver bem a diferença então esse aqui é o número 1 número 2 e esse aqui é o número 3 então vai pegar bem os tons de pele né? ele é um pouco escuro gente então se você é muito clarinha eu acho que até o 3 é o meu preferido tá? aí tem também a proposta dele em brilho que é esse aqui esse é o número 02 ó ele é um pouquinho mais brilhante eu vou ser sincera eu não sou muito fã desse tipo de produto porque eu prefiro contorno opaco e passo o iluminador para dar um glow mas aí fica a critério de vocês eu vou mostrar uns batonzinhos que eu amo é meu produto favorito quem já viu meu produto favorito da Belly Angel sabe que é o meu batom stick porque ele é muito barato ele é prático ele é acessível e ele é pigmentado então são todas essas cores que eu tenho aqui e as minhas duas cores favoritas são essas que eu vou mostrar o swatch pra vocês que é a cor 04 vocês já estão cansadas de me ver com essa cor olha a cor desse batom para tudo Brasil super pigmentado e a cor 011 eu acho que se eu não me engano tá saindo por 5 reais esses batons na Belly Angel olha isso é muito pigmentado então é um produtinho que eu deixo na bolsa que eu sempre estou retocando vale muito a pena vamos para corretivo a Belly Angel não tem corretivo líquido que coisa né fica a dica aí para a próxima linha mas eu vou mostrar para vocês dois corretivos bem bonitinhos que é esse aqui Belly Angel Corretivo não tem nome nem numeração nenhuma que esse aqui é o cor da pele tem o mais escuro e tem esse outro aqui que é o colorido a Renata já usou esse colorido eu nunca usei o colorido mas já ouvi falar muito bem a respeito esse aqui eu adoro então se você não tem primer de olho usa o corretivo gente para neutralizar os seus olhos para você passar sombra isso dá muito certo agora vamos de pó vocês gostam de pó eu adoro pó compacto e eu vou ser bem sincera essa linha de pó arrasou porque eu amei a embalagem então eu vou mostrar as cores para vocês aqui ó essa aqui é 01 e 02 eu uso a 01 e aqui eu estou com essa aqui a 03 e a 04 olha que bonito uma embalagem super chique eu gosto muito do cheiro ai é um cheiro tão gostoso e se você não quiser gastar dinheiro comprando outro você usa isso aqui como contorno fácil fácil e ó você abrindo assim vem com um espelho ó e uma esponja linda 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 então super recomendo esse produto agora se você não gosta de um produto grande assim porque ele é um pouquinho grande comparando com a outra linha de pó olha a finurinha tá esse é bem fininho só que esse vem com esponja e vem com espelho esse aqui é o novo pó compacto Belly Angel e ele é de oncinha esse aqui é a cor 01 tá eu só peguei no meu tom de pele porque eu não precisaria pegar todos os tons eu passo na zona T também é maravilhoso agora vamos falar de máscara de cílios vocês gostam de uma quem que não gosta né de ficar molhão lindo eu vou mostrar essas duas máscaras essa que já é bem conhecida que é a de oncinha que ela é tradicional também super em conta gente e essa outra eu achei bem legal não testei ainda mas ela vem com uma nova proposta que ela vem numa caixinha tá então ela é bem bonita vem numa caixinha o aplicador dela é bem gordinho vai aparecer algumas cenas pra vocês certo gente linda vocês estão gostando vamos continuar agora eu vou mostrar os outros blushes que não são lançamento mas também que são cores lindas que a gente adora ai não sei nem falar qual que é o meu favorito esse aqui é o número 1 e o número 2 olha que cores lindas e é bem pigmentado gente tá eu adorei esse aqui e agora aqui ó o 3 e o 4 eu amei o 4 também tá então essa aqui era a coleção antiga agora vieram os novos que eu já mostrei pra vocês também tão baratinho gente vale muito a pena você comprar você testar dá de presente pra amiga pra todo mundo agora vamos falar de primer quem não adora primer eu tenho dois primers aqui até um aqui tá até com preço esse aqui é 6,20 e eu lembro que esse aqui é um pouquinho mais caro esse custa 17 são esses dois primers esse aqui é 6,20 esse é 17 posso dar minha opinião sincera eu não gosto desse aqui tá o produto é bom ele fixa bem é que eu prefiro esse ele é um pouquinho mais como se fosse um um creme hidratante minha pele é oleosa então eu acho que isso aqui cai melhor na minha pele quando eu passo esse produto a base desliza muito mais esse aqui é mais caro é mais caro mas eu prefiro a textura dele e como a base e ele se comporta na minha pele fica a dica pra vocês esse é mais hidratante e esse aqui ele é mais como um silicone quiser a resenha dos dois comparativos vai comentando aí gente que a gente vai falando pra vocês agora voltando em paletinha que tem mais duas lindas e fofas aqui são essas aqui que tem a forma A e a forma B são paletinhas de sombra lindas com várias cores eu gosto muito da mais roxinha que é essa aqui de baixo que é a forma B ela a gente esfuma muito bem também eu gosto muito desse lilás e desse vermelho fica lindo essa aqui eu tenho mas eu nunca usei pra dizer que eu nunca usei eu acho que eu só usei essa terceira cor que é esse laranjinha mas essa aqui eu sei o preço tá saindo em torno de R$4,50 gente vale muito a pena agora continuando de batom vamos falar de batom líquido esse aqui é um batom líquido mate que eu achei as cores lindas eu vou pegar todos pra vocês essas são as cores olha que cor linda eu não preciso nem falar qual eu gostei mais né gente esses dois pink e roxo tem esse nude que é muito bonito pra você que é mais discreta esse coral né ai gente todas as cores são lindas ai outra paletinha que é muito bonitinha ela vem numa caixinha eu não sei onde tá a caixinha porque eu já tirei a caixinha de tudo mas olha que gracinha essa paletinha e o legal dela é que ela é um estojinho então se você não gosta de carregar muita coisa eu vou tirar o pincelzinho aqui tá ela é perfeita pra vocês olha que graça ela é na cor na cor não na letra C e ela vem em um espelho eu achei ela muito fofinha essa aqui eu não usei isso aqui é ótimo pra dar de presente pros amigos amigos secretos essas coisinhas outro quartetinho de sombras que são três são esses aqui eu vou mostrar na hora deixa eu achar aqui ó esse aqui é o número 1 que é mais em tom de marrom dá pra você fazer a sobrancelha esse aqui é o tom 2 também marrom e o tom 3 que ele é totalmente em cores cinza né olha que lindo então se você não gosta de carregar muita coisa super indico esses produtos pra vocês agora nós temos base também a base da Belindio teve muita polêmica teve gente que gostou teve gente que não gostou muita gente não gostou por quê? porque ela tem um tom mais alaranjado um fundo mais rosado o tom da minha pele é rosado então deu super bem eu gostei eu fiz um vídeo de primeiras impressões pra vocês procura o que vocês vão achar e aí ó tem essas cores aqui eu não sei se deve ter mais cores eu não vou falar pra não falar errado pra vocês deixa eu achar a numeração aqui acho que não tem numeração são três cores a cor 0102 e 03 eu não vou falar porque eu não sei mas eu acho que deve ter mais cores eu usei a 01 deu no meu tom de pele eu gostei do cheiro ela é bem cremosinha sabe então se você não gosta muito desse tipo de base talvez você não não vai não vai cair tão bem na sua pele mas eu testei gostei não tive problema não é uma das minhas preferidas mas dá pra gente usar super você também tem que levar muito em consideração gente o preço do produto né um produto de 5 reais ele vale super ele cobre super ele né como fala ele compensa ele cumpre realmente a promessa dele pelo preço também né você quer uma base de 300 reais meu bem então ela vai ter vai te prometer outros benefícios isso eu acho bem legal a gente deixa claro porque é muito fácil falar mal de um produto mas você tem que ver se sua pele tá certa se você aplicou corretamente o prime tudo isso influencia né então a gente tem que ser honesto vamos falar de mais batom porque eu sou dessas que eu amo batom olha que gracinha esses batons eu achei muito interessante porque são dois em um então você tem aqui embaixo a parte líquida e aqui em cima a parte embala que é o tradicional então dá pra agradar os dois públicos né e tem a mesma cor então você pode fazer o contorno com um e passar no meio o outro muito legal a minha cor favorita é essa aqui que é a 010 que é um tom que eu adoro bem cheguizão que vocês já sabem tem um fixador também da Belind gente eu adoro esse fixador já fiz muita make por aqui então ele é um potinho pequenininho eu uso com pincel porque eu tenho unha comprida se eu enfiar a unha vai estragar o produto então eu pego um pincelzinho e passo adere super bem também é coisa de 1 real 2 reais um outro produto também muito bem falado da Belind que eu indico pra vocês é esse lápis iluminador tá o meu amigo Glau já fez resenha dele e ele gente ele é igualzinho o da Vult que custa cerca de 23 reais isso aqui custa 5 reais então pra você passar aqui na arcada na linha d'água ele é muito até iluminar mesmo fazer aquela iluminação se você quer algo mais cremoso ele é excelente também tem a pastinha pra sobrancelha sombra para sobrancelhas que tem essa cor nessa na verdade eu não abri muito porque esse tom é um pouco mais avermelhado então ele é um tom mais quente pra sobrancelha eu acho que vai ficar um pouquinho forte pra mim então eu não abri mas ele vem numa caixinha ele vem com um pincelzinho eu achei ele muito bonitinho mas eu acho que só tem essa cor então não vai dar esse tom pra todo mundo e por último eu acho que eu já mostrei tudo sim sim eu já mostrei tudo pra vocês essa paletinha linda que são quatro cores sombra mate da Belly Angel também não tem nome e essa aqui tem duas gente veio uma pra mim só mas também tem em tons acinzentados então se você gosta de tons acinzentados você vai adorar bom pessoal então esse foi meu recebido da Belly Angel tenho que agradecer muito a Belly Angel pelo carinho a gente fez um encontrinho super legal na Mauro eles me deram essa coleção maravilhosa se você tiver dúvida onde encontrar na Mauro Birujuterias vai aparecer o site deles aqui você consegue comprar entregar se você for na 25 e não achar tem algumas lojas que eu sempre indico pra vocês com um tour que você pode encontrar como a Messil Bejuterias tem também a Pink tem a Souza várias lojas que você consegue encontrar os produtinhos da Belly Angel que é super acessível o que é o que é meu favorito pra adiantar pra vocês é o iluminador que eu adoro é o batom stick que é meu favorito o primer esse aqui que é lindo do babado e os pós então testa e uma paletinha também de 28 cores não precisa ter a coleção inteira não? é muita coisa? é muita coisa mas a gente adora mas se você é mais básica compra um ou dois produtos que eu tenho certeza que você vai adorar então é isso espero muito que vocês tenham gostado do vídeo depois eu vou fazer resenha e tudo mais pra vocês deixa o joinha pra me ajudar na divulgação deixa um comentário e a gente se vê no próximo vídeo um grande beijo e até mais bye um grande beijo um grande beijo e aí